Espera por mim! Espera por mim! Não acredito! Isso não é pra perdedores! Oi, pessoal! Sim! Vou sentar aqui! Ei! De jeito nenhum, nerd! Nesse lugar tá ocupado! Não, Hug! Eu vou... Todo mundo é tão malvado! Bom, eu vou sentar aqui sozinha! Olha, Hug! Aqui é Milton Vale! Você vai adorar essa cidade! Eu quase me machuquei! Apenas solte a embreagem com mais cuidado! Nossa, que perdedora! Onde tá o Hug? Você se machucou? Você tá com um cinto de segurança! Que bom pra você! Eu deveria considerar minha própria segurança! Desculpe! Eu vou ter que tirar isso! É por segurança! É preciso de mais! Sou uma ninja que escapou despercebida! Agora tem que ficar inteira! Até o cinto de segurança deve ser estiloso! Agora eu não vou voar pelo para-brisa como eu fiz na semana passada! Chegamos! Chegamos! Oi! Nem pense nisso! Eu serei a primeira! Vou sentar aqui por enquanto! Sou sempre a primeira! Desculpe! Você tá bem? Ah, não! Meu telefone! Meu coração rachou junto com a tela! Você vai me compensar! Isso é interessante! Ela vai ser minha testemunha! Não, ela não vai! Eu vou me livrar de vocês duas! Pessoal, comentem aqui embaixo e digam quem começou! Vocês estão seguras? Eu prometo! Vou pegar o melhor lugar no ônibus e todos vão querer sentar comigo! É, isso é patético! É assim! Ei, garota nerd! Vem com a gente! Vamos mostrar onde você pertence! Isso é sequestro! Não se mexa! Ou vai piorar! Não, não, não! É lá que ela pertence! Sim! Bom, tem mais espaço aqui do que no meu quarto em casa! Espero que essa chave sirva! Eu tô farta! O que você quer, Huggy? Vou te contar o segredo para construir a melhor sala secreta! Essas coisas são exatamente o que você precisa pra uma sala secreta no ônibus! Obrigada, Huggy! Toca aqui! Ótimo! Minha manta de retalhos está pronta! Vamos continuar! E ele é, tipo... Hein? Ah, não! Elas voltaram! Elas podem me sequestrar de novo! Ei, Molly! Me ajude! Elas podem notar! Aqui tem uma ideia! Não, robótica! Traga a Huggy aqui! Ah! Não! Vamos, não! Isso não é Huggy! Vamos tentar de novo! Bom, não! Por que eu precisaria de uma lâmpada? Não quero Huggy! Não, adianta! Falei de novo! Ai, elas estão indo embora! Vamos assistir o treino do Jacob! Finalmente, amor! Nunca mais vou te deixar! Tem algo que você quer me dizer? Se conseguirmos uma lâmpada e um pouco de agudão, podemos fazer um lustre legal! Uh, isso é muito legal! Você vai me ajudar, não é? Lá vamos nós! Onde colocamos a lâmpada? Ah, sim! No meio! Legal! Agora só temos que colocar o lustre no ônibus sem ser notado! Olha! É o Jacob! Ai, ele é tão lindo! Ei! Ele é meu! Para! Eu sei o judô! Ai, 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 ai! Isso definitivamente não ajudou, mas deve doer! Ah, nerd! Me ajuda! Me obrigada! Não vou deixar isso passar! Lá, lá, lá! Uh, meu suco! Calma! Eu não! Olá, bonitão! O quê? Não! Eu não tô interessado no seu culto, obrigado! Ele te viu e se assustou! Ele não nos merece! Melhores amigas pra sempre! Que tópico interessante pra aula! Olá! Volte logo! Comporte-se! Ai, ele se foi! Toma isso! Opa! Quebrou? Quebrou! O que aconteceu? Quem fez isso? Temos que praticar! O que tá acontecendo? Não sou eu! Eu não aguento mais! Limpe! Holly, você consegue! Eu acredito em você! O urso foi rasgado! Essas meninas são tão más! Eu tô do avesso! Faço alguma coisa, Molly! Ok! E sim! Esses balões vão decorar a minha rosquinha com açúcar de compenqueiro! Tão macio! Legal! Vamos mover pro ônibus! O ônibus é tão legal! Eu gostaria que não houvessem valentões aqui e que todos fossem amigáveis! Vou pintar as rodas! Ai! Meu lápis quebrou! É hora de usar a minha mini impressora! Uau! Que legal! Olha só aquela perdedora! Ah! Lindos desenhos! Claro que seria uma pena se algo acontecesse com eles! Não! Por favor! Por que você tá fazendo isso? Voltaremos! É como um quebra-cabeça! Um ônibus legal! É uma ideia! Tenho que fazer uma placa! Preciso de muito espaço! Cadê meu marcador? Aqui está! Bom, vamos começar! Vou esboçar primeiro! Não preciso de mais marcador! Nhajit! Pronto! Ótimo! Eu só tenho que me esgueirar no ônibus! Ei, calma! Esses tênis são novos! Claro que são! Você disse alguma coisa? Eu... Não! Eu só tava... Cadê o Huggy Wuggy? Rápido! Siga-me, Molly! Onde você tá indo, amigo? Me espere por mim! Que degrau alto! Eu não consigo... Ah! Aqui tem uma ideia! Preciso de uma escada! Os degraus do conhecimento seriam perfeitos! Estão indo, Huggy! Tá ainda mais alto! Vou pegar alguns livros empestados dessas rúbicas! Desculpa! Trago depois! Segure isso por enquanto! Banco, banco, banco! Essa é a minha escada pro céu! Ótimo! Ai, eu quase esqueci! Uma placa! Ônibus legal! Molho legal! Estou tão bem! Ai, eu fiz uma mesa! Legal! É hora de balançar os bancos traseiros! Você gosta de jazz? Estou terrível! Vamos descobrir! Lá, 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 lá! Ah! Parece que a minha música atraiu algumas garotas legais! Você tá pronta? Ah, não, 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 não! Espera! O que é isso? Fechado! Meu espaço pessoal está pronto! Posso decorar meu quarto secreto com o Lucy? Bem ali! Que nuvem linda, né? Preciso revisar meu dever de casa! Uh, ela tá estudando lá! Vamos sair daqui! Senta aqui, Huggy! Olha só eu pintando! Lá, 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 lá! Come! Mas, mãe! Mas, mãe! Sem discussão! Isso tem que ser guardado! Vai servir! Hum, que brinquedo estranho! O quê? Mãe! Não, Huggy! Não! Mamãe, pega leve com ele! Eu comi tudo! Eu vou te salvar, Huggy! Espera! Uau, Huggy! Você fez isso mesmo! É lindo! Molly, eu fiz algo lindo! Ela nunca limpa depois de si mesma! Lindo! Huggy, eu fizemos isso juntos! Olá! Bom, um dia você vai ter amigos de verdade! Eu tô orgulhosa de você! Olha só quem tá aqui! Sua avó favorita! Oi, vovó! Ei, Huggy! Onde você foi? Hoje, quando a vovó veio me visitar, dê um abraço nela por mim! Vamos nos abraçar! Espere aí! Quem é você? Bom, aqui está o seu presente! Obrigada! Não é isso! Aqui é o passarinho! Ah, vou ir pra longe! Ok! Eu amo o processo! Uau! Ai, mamãe, você precisa descansar depois da estrada! Obrigada, vovó! Eu tenho um iPad e suspensórios! Isso vai funcionar! Cortando! Agora eu tenho um estojo legal pro tablet! Bem, vamos experimentar! Isso é perfeito! Vamos colocar na mochila! Amanhã vai ser um dia legal! Oi, Huggy! O quê? Eu dormi demais! Não, não! Eu tenho que correr pro ônibus! Espera! Não vá! Ai, é isso! Ufa! Mal consegui! Acerto! Anexando isso! Agora vamos ao que interessa! Meu tablet legal! Fechando bem os fechos, assim! E claro, todo o resto que eu preciso pra sala secreta! O que você acha, Huggy? Que você é incrível, Molly! Você tá assistindo Tron Tron Trick de novo sem mim? Todos os meus pertences estão ficando em seu devido lugar! E eu também! Perfeito! E aí eu fico tipo, cai fora, Jacob! O quê? Quer se divertir? Uau! E aí, meninas? Quem vocês estão aqui pra ver? Na verdade, é proibido pra Cat e pra Ruby! Bom, Valentonas, você ouviu o que ela disse? Oi! Vai com calma! Legal! É tudo graças a você! Tô ria! Diga Tron Tron Trick! Olha quem tá na foto! Eu! Você é o meu favorito! Todo mundo tá voltando pra aula! O ônibus escolar não é o lugar mais legal! O status é muito importante aqui! Um nerd não pode sentar com os alunos legais! Betty deveria procurar outro lugar! Os últimos assentos são pros piores valentões! Perdedores são banidos aqui, pobre garota! E eles não vão deixá-la ir pra faculdade em paz! Uma mochila é maior tesouro pra um nerd! Tá cheio de conhecimento precioso! Todo esse conhecimento caiu na cabeça de Betty! Esse bullying vai fazê-la chorar! Se ao menos ela pudesse ser legal como Cat, sua irmãzinha! Ela é a líder de torcida mais linda do estado! Todo mundo é louco por ela! Talvez essa conexão familiar faça com que seus colegas de classe respeitem Betty! A faculdade inteira é obcecada por Cat! É isso! Agora não vão mais intimidar sua irmã nerd! Hora de fazer um lugar especial pra ela! Ah, sim! Vamos construir um quarto secreto no ônibus! Betty vai se tornar popular depois disso? Provavelmente não! Mas com certeza vão se divertir! Alunos que bagunçam deixam tanto lixo! O primeiro passo é limpar depois deles! Betty precisa de ajuda, mas Cat já está ignorando! Ela tem treino mais tarde! Certa vez, alguém pensou que Betty era faxineira e ela limpou a faculdade por uma semana! E a verdadeira faxineira foi as aulas no lugar dela! Adquiriu algum conhecimento e aí conseguiu um emprego muito melhor! Será mais rápido se a sua irmã ajudar ela a se livrar dos assentos! Tudo é fácil pra Cat! Ela é tão talentosa! Betty está até um pouco brava! O ciúme é um sentimento terrível! Betty vai ter que aprender a lidar com isso! Cat já está cansada de ensaiar danças e sua irmã está desenhando uma planta para uma futura sala secreta! Se fosse possível transformar uma abóbora numa carruagem, as meninas poderiam fazer o quarto secreto mais legal nessa bagunça! Talvez tenha sido uma má ideia abrir a janela! Tudo vai direto pra Betty! Esse tecido é perfeito pra um docel! Elas precisam de mais! Perfeito! Como tudo que Cat faz! Uau! Parece que o motorista do ônibus chegou! O Sr. Jackson sonhava em se tornar um piloto de carros de corrida, mas não deu certo! Mas agora ele dirige um ônibus! Não um cortador de gramas! É... isso é quase o suficiente! A verdadeira corrida é a vida dele! Cães vadios e máfia o perseguem! Velocidade é o seu nome do meio! Eles cometeram tantos erros no nome de Jackson na certidão de nascimento! Esse cara gosta de curvas fechadas! Betty só precisa corrigir a todos! Ok? Ele esqueceu de iniciar! E daí? É por isso que ninguém gosta de nerds! Ela gosta do farol! Jackson não vai notar se ele desaparecer! Ele não dirige no escuro de qualquer forma! Ele tem medo do escuro! A irmã dela vai usar esse farol pra fazer TikToks! Esse é o problema da Betty! Ela queria ajudar! Mas só estragou a foto! Mas agora as meninas têm faróis! Então elas podem fazer uma iluminação elegante! Agora está claro que as irmãs parecem muito diferentes! É incrível! E a mão brilhante é ainda mais incrível! Ilumina o ônibus como uma tocha! Iluminou todo o interior! Betty notou que havia algo errado com a sua irmã! Ela continua virando a cabeça! Talvez seja alguma nova dança do TikTok! Sua natureza nerd está interessada! Acontece que Cat está apenas assistindo tênis! Muitas pessoas estão empolgadas com o Grand Slam! Mas poucas delas são atingidas com a bola do teneio mundial através da tela! Betty gosta da realidade virtual e bolas de tênis! Se houver o suficiente, as meninas podem fazer algo útil para a sala secreta! Como uma confortável cadeira de massagem, o último passo é pintá-la da cor favorita! O Sr. Jackson gosta de chegar a todos os lugares primeiro! Às vezes ele tem que quebrar algumas regras e fazer curvas fechadas! Betty quase perdeu os óculos e não consegue encontrar os óculos sem os óculos! Se o motorista confuso na cabine está procurando cones com o volante nas mãos, significa que algo deu errado! As meninas não têm tempo pra isso! E ele vai se resolver! E elas podem trabalhar na sua sala secreta! Esses cones são exatamente o que elas precisavam! As pernas perfeitas para uma mesa! Ops, meninas! Apenas coloquem no smartphone de Cat! Como ela vai viver sem TikTok? Ajudem ela! Digam a ela nos comentários onde está o iPhone dela! Ela não vai durar muito tempo sem os vídeos de gatos! Valeu, pessoal! Cat ama vocês! A entrega de comida é pontual! As irmãs estão com muita fome! Cat está com tanta sede que perdeu a cabeça! Ela tenta abrir uma garrafa com os dentes! Para! É melhor trapacear um pouco e fazer um homem forte fazer isso! O Sr. Jackson tem medo de sacolas de papel! Todos os alunos sabem disso e usam pra brincar com ele! Suas mãos fortes e trêmulas podem ser úteis! As meninas só precisam colocar garrafas embaixo delas! Ele a abre como uma criança abre presentes de Natal! As irmãs têm dentes, mas o Sr. Jackson não tem unhas nem mente! Nelly vai ter dificuldade com o tremor, mas as meninas têm muitas tampas! Elas fizeram uma moldura de espelho legal! Elas só precisam encontrar um bom lugar pra isso! Cat decidiu ensinar sua irmã mais nova a ser líder de torcida! É mais difícil do que parece! Não é fácil ignorar o rosto de Betty! Mesmo quando os pompons estão envolvidos! Coreografia é arte! E como toda arte, não é pra qualquer um! Mas os pompons ficam legais no teto! Talvez elas devessem decorar todo o teto com eles? Incrível! Elas só precisam de mais alguns! Elas têm que encomendar rapidamente online! Ah! Elas valem 10 mil curtidas! Curta esse vídeo, por favor! Cada joinha é importante pra nós! Valeu, pessoal! Agora tá perfeito! Maquiagem é a marca registrada de Cat! É importante pra ela ter uma boa aparência! Mas ela tá tão abafada que Betty não consegue respirar! O fluxo de ar da escotilha ajudou Cat com a maquiagem! Mas sair pela escotilha foi uma péssima ideia! Tá tudo bem! Betty pegou um sinal de trânsito com a cabeça! Espero que o sinal esteja ok! Betty é mais forte do que parece! Cat quer experimentar maquiagem em Betty! Talvez haja uma verdadeira destruidora de corações atrás desses óculos! E a propósito, Betty comeu um coração de touro na fazenda de seu tio uma vez! Mas ainda não tá funcionando! Talvez o problema não esteja no artista, mas na própria tela! Mas Cat também precisa aprender a jogar direto na lixeira! Betty é uma aberração por limpeza! Lixo no chão a deixa furiosa! Ela precisa transformar a limpeza em um jogo! Ou a irmã não vai limpar nada! Cat adora esportes e vencer! Ela é fácil de manipular! O Sr. Jackson está na hora certa! A cesta de basquete brilhante o surpreendeu mais do que os fogos de artifício do dia da independência! Quem não gosta de jogar bola? Ele foi um dos melhores membros da sua equipe da faculdade! Ele tava sempre sentado no banco, mas... Ainda assim, os atletas são a fraqueza de Cat! Vamos ver o que o Sr. Jackson pode fazer! Belo slam dunk! Mas a bola caiu no palito e agora tem um buraco! Elas não têm mais uma bola! Mas não precisa ficar chateada! Elas podem trabalhar com isso! Espera um segundo! Se o motor está aqui... Quem tá dirigindo? Jackson pensou que havia um modo de piloto automático! Visualizar é uma boa maneira de conseguir o que você sonha! Jackson fez uma sessão de fotos de ganhador de uma corrida! Ele tem certeza de que não há nenhuma diferença entre ele e o Schmacher! Jackson realmente merece a roupa ouro! Assim tá bem melhor! Agora ele precisa provar que é um campeão! Apertem ou sentem as crianças e segurem firme! Jackson decidiu parar no Taco Bell pra um lanche! Comer enquanto dirige é uma violação das regras! É fácil transformar qualquer local de trabalho em uma sala de jantar! Cat tem uma boa surpresa pra sua irmã! Todo mundo adora surpresas! Mas Betty não as recebe com frequência! Me pergunto o que tem dentro! Ah! É a Constituição! Ei, onde estão todas as páginas? O pior pesadelo de um nerd se torna a realidade! É um livro sem páginas! Não é um livro! É um esconderijo! Toda garota deveria ter seus próprios segredos! Cat fez a primeira letra de seu nome! Agora todo mundo vê que é o lugar dela! Betty também quer! Não fique triste! Apenas faça como a sua irmã! Mas essa é a letra errada! Bom, desculpa, ninguém é perfeito! Aqui! E essa é a letra certa! Pega! O último passo é decorar e descobrir onde colocar! Parece legal! Acima do anel há um bom lugar pra isso! E essa é a terceira vez que elas dirigem pra faculdade! E a estrada está escorregadia por causa da chuva! Ele sabia que ia chegar esse dia! Aqui está! Terça-feira! Ei! Nada de jogar palitos dentro! Mas... Boa jogada! Ficou a carta de Betty na parede! Cat pintou as paredes com flores! Betty quer combinar! Mas a sua visão sobre a beleza é diferente! Parece que ela é o problema! Ela vai ser uma nerd pra sempre! Ela não pode fugir ou pegar um ônibus de si mesma! Cat já desistiu! Ela quer continuar desenhando! Mas não tem mais tinta! Betty tem o mesmo problema! Se não podem mais pintar, podem usar latas de spray vazias! Elas fizeram um bom organizador pra pincéis e outras coisas! Ótimo trabalho, meninas! O ônibus está indo a toda velocidade para o desconhecido! O motorista adormeceu! E ele ficou acordada até tarde assistindo desenho ontem! Mesmo Cat não consegue acordá-lo! Elas já passaram por três semáforos vermelhos e há uma zona de construção chegando! Cat tá pirando! Ela tem que substituí-la enquanto ele tira uma soneca! Cat não tem carteira, mas sempre sonhou em dirigir! Não um ônibus escolar! É claro, um conversível vermelho! Ela acabou de encontrar um relógio numa corrente! Ela viu o mesmo relógio em um show! Eles hipnotizaram o homem e o fizeram pensar que ele era um cachorro! Opa! Ela hipnotizou o Jackson e agora ele pensa que é o motorista! Talvez ele também faça o dever de casa dela! Mas matemática não é algo que você possa confiar num motorista de ônibus! Se ele fosse bom nisso, ele estaria fazendo isso agora! O que? O que? Cat gasta muito tempo com a sua beleza! Betty quer tentar também! Amostras grátis em uma revista sempre são os melhores produtos! A irmã dela tem muitas revistas? Talvez haja algo que possa ajudá-la? Uau! Parece incrível! E é Betty ou uma nova estrela de Hollywood? Mas é melhor ela esquecer matemática! Fãs loucos estão perseguindo Cat em todos os lugares! Todo mundo quer seu autógrafo! É hora de mostrar ao mundo a nova beleza! Olha! Ela roubou todos os fãs de Cat! Cat está até um pouco brava! E Betty está tão feliz! Como quando ganhou a competição nacional de física! Agora elas se parecem mais com irmãs e um novo capítulo de suas vidas começa! Em que elas serão bonecas! O que? É, então! Aqui é Trum Trum Trick! Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir! A única coisa que sabemos com certeza é que Jackson é um péssimo motorista! Só não diga a ele que eu disse isso! O mais louco é que na casa de bonecas as bonecas ganham vida! Foi o que aconteceu com as bonecas de Maisie! A primeira coisa que decidiram fazer foi olhar em volta e conhecer suas colegas de quarto! E elas pareciam estranhas! As novas bonecas imediatamente decidiram mostrar a Barbie e a Ariel quem que manda aqui! Elas não gostavam e começaram a discutir sobre os limites de seus territórios! Jenny e Mônica foram bem claras sobre os limites! Parece que estamos tendo uma verdadeira batalha de bonecas! Ei, esse é o batom de Maisie! Ela tem outra surpresa escondida! Espera! Barbie já encontrou! Como ela chegou aqui? Maisie ainda não sabe que suas bonecas ganharam vida! Barbie não voltou sozinha! Ela trouxe um sapato enorme! Isso não é incrível? Então elas conseguiram uma cadeira glamourosa! Cinderela adoraria! Mas nem todo mundo gostou da decoração! Jenny tem certeza de que é a garota mais bonita do mundo! E a Barbie acha que tudo se deve à maquiagem! Se você esconder isso num balão, vamos ver como você realmente é bonita! O balão inflável não é o lugar mais seguro, mas é o mais inusitado! Jenny tá em pânico! O glitter dela acabou! Agora ela só vai conseguir ganhando uma partida de dardos! Vamos fazer isso! Jenny joga! Mas ela passou dos limites! A Barbie não a deixa trapacear! O alvo foi derrotado! Mas não há mais purpurina ali! Diga a Jenny nos comentários em qual balão ela deveria jogar o dardo! Ela não pode esperar por suas respostas! Barbie e Ariel gostam de jogar badminton! É divertido! Mas eu quase nem vou longe! Barbie decidiu ultrapassar um pouco os limites pra pegar e ficou presa! Foi assim que Mônica pegou quebrando o tratado! Barbie está apavorada com o que farão com ela! Mas elas a deixaram ir pela primeira vez! As bonecas decidiram ser mais legais que os seus colegas de quarto dessa vez! Claro! Elas pegaram algo como pagamento! O passarinho! E elas vão precisar de novo! As bonecas fizeram uma guirlanda pro seu quarto! É muito mais aconchegante agora! Maisie estava ouvindo Baby Shark quando se lembrou de seus brinquedos! Como elas estão se adaptando ao novo lar? Ariel deve estar muito desconfortável com a cauda! O vestido fica melhor nela! O novo visual não apenas surpreendeu a boneca, mas também a assustou! Ela sempre sonhou em ter pernas! E acontece que ela sempre as teve! Resta aprender a controlar e deixar alguém fazer cócegas e seus calcanhares com uma pena! Caminhar não é tão fácil assim! Mas ela é uma garota forte! Ela consegue! Finalmente! Agora ela pode dançar! E não ficar batendo a cauda no chão no ritmo da música! As bonecas LOL não gostam de toda essa festa! Barbie tá feliz pela sua amiga! Bye-bye! E você pode manter a cauda como uma lembrança do passado! É! E esse é um troféu em comum! Uma pequena modificação moderna e temos uma prateleira legal pra maquiagem! Ei! Para com isso! As bonecas LOL encontraram sua própria forma de se divertir, colorindo uma foto da Barbie! E elas acharam que vai ficar bem com orelhas de macaco! Ariel também conseguiu algumas! E essas fotos são tão assustadoras! Naturalmente, isso deixou as colegas de quarto muito bravas! Elas vão se vingar! O troque Kiss the Border foi ativado! E a parede de Red Hills falhou totalmente! As bonecas LOL não vão perdoar isso! Isso tá muito fora da linha! Liz está brincando e o jantar está espiando na cozinha! E ela foi comer! Deixando Ariel embaixo de um smartphone pesado! Barbie tem que ajudar sua melhor amiga! E ela é mais forte do que parece! Mas Ariel desapareceu! Ela tá presa no smartphone! Pra libertar a boneca do mundo virtual! Curta esse vídeo agora mesmo! Por favor, por favor! Aqui vamos lá! Valeu, pessoal! Graças a vocês, ela tá livre de novo! Ariel tá salva! E muito cansada! Chega de aventuras malucas por hoje! Foi um dia agitado! Boa noite! Mas as bonecas LOL não vão pra cama tão cedo! Elas acham que não há luz suficiente na casa! Esse é o fio da lâmpada! Elas adoram quando tudo ao seu redor é brilhante! Pra que possam ver os rostos azedos de suas colegas de quarto! Bonecas LOL são tão sorrateiras! E a Barbie já tá se bronzeando com aquele abajur! Ele precisa ser desligado imediatamente! E é hora de utilizar suas habilidades da equipe de líderes de torcida de bonecas! A lâmpada apagou! O sol não brilha mais! E a Barbie engordou alguns quilos! Não importa, porque ela tem Kenny e ele está perdidamente apaixonado por ela! Ele sempre vem com flores! E ele é o cara perfeito! Mas ele não é bom em artes e ofícios! Barbie tem que fazer seu próprio lustre! Ela pode ser um pouco difícil de impressionar, mas com esse lustre, ela impressionou a si mesma e a Ariel também! Todas as bonecas adoram doces! Elas roubaram do doce estoque de Maisie! Mônica não joga fora o papel alumínio! Ela transformou numa moldura de espelho prateada no quarto das bonecas LOL! Que legal! Mas o que a Barbie tá fazendo naquele espelho? Se gabando de seu buquê! Elas querem tirar isso! Mas o súbito terremoto fez todo o trabalho pra elas! O buquê da Barbie seria perfeito pra decorar o espelho! Na verdade, as bonecas LOL estão com ciúmes porque ela tem namorado! As velhas bonecas têm um plano pra se vingar de suas colegas de quarto ignorantes! É hora da Barbie utilizar suas habilidades de escola de atuação! Ariel é ótima em pedir ajuda! Sempre funciona! A polícia de brinquedo veio em seu socorro! Ela não tem só um bastão de doces, mas também tem um olho de tigre! É hora dela trabalhar! A cena do crime está isolada durante a investigação! A vítima de repente voltou à vida! Que milagre! Obrigada, polícia, por vir tão rapidamente! O plano deu certo! Elas agora oficialmente têm espaço pra uma mesa de centro! As bonecas LOL não esperavam isso! Elas não vão deixar isso passar assim! Elas não têm medo da polícia! Vamos fazer isso, baby! Eu conheço a lei! Nós um dia maluco na casa mágica chegou ao fim! Então Maisie decidiu colocar Hug e Hug em ver de Ariel! E daí? Bonecas também gostam de mudanças! E Maisie gosta de surpresas! Barbie está com medo e decidiu verificar a cama da sua amiga! Ela pensou por um segundo que era Ariel sem maquiagem! Ela nunca tinha visto antes assim! Mas sua amiga não costuma fazer isso! Aquele terrível Hug e Hug pôs a casa inteira de pé! Ninguém consegue atrapalhar o sono das meninas nessa casa! Uma sorte para um monstro peludo! O pobre rapaz foi colocado pra ser um tapete no chão! Maisie suspeitou que algo estava errado quando viu assim! Ele claramente não se encaixava! E hora de trazer Ariel de volta!